Vai, 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 vai Trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora faz de pula, pula Ela trava e segura, ela não mantém a postura Fez meu pau de trampolim, agora faz de pula, pula Menina tá me xingando, mas vou manter minha postura Porque no final do baile, cê vai vir tacando a boca Menina tá me xingando, mas vou manter minha postura Porque no final do baile, ela vai vir tacando a boca Coita com a bunda pra mim, com o dovinhato rebola Porque no final do baile, tu vai se atar Na piroca Taca a bunda pra mim, taca a bunda pro bandido Você vai sentar na pica, você vai mamar Então desce, escorrega, joga a bunda pra trás Então desce, escorrega, joga a bunda pra trás No baile da RDC, tu me segue, faz No baile do inferninho, tu me segue É o DJ Douglas, e tu tem que respeitar E ae, Gui SP, tá mais monstro que o Ben 10 Ae, Gui SP, tá mais monstro que o Ben 10 Obrigado.